Salve rapaziada, beleza? Michael na área, aqui na feira. Maluca, a feira tá... A feira tá... Animada, vamos dizer assim, né? Ó o coraçãozão maneirão ali, ó. Dia dos namorados, né, mano? Maneirãozão. Tô vendo um PC e game ali, ó. Jogos de PC, o poderoso chefão. Que maneiro ali o coração, ó. Cadê, eu vou colocar o valor baixo por causa do barulho, senão eu não vou conseguir nem encontrar, né? Caraca, é 3 por 5 no jogo de CD. Mãe, isso, mano. Que maneiro, mano. Mass Effect. Assassin's Creed. PC. Zincit. O poderoso chefão. 2. O cara que é... Tá inteirão, hein? 3 por 5. Não, vou dar mais uma olhada aí. Vou dar mais uma olhada por aí. O pessoal ainda tá arrumando as coisas ainda, então eu cheguei um pouco cedo. Um pouco cedo. Dá aquela primeira olhada, aquela primeira vasculhada. O cara ia falar nisso, eu tive numa outra feirinha. Só que lá ele é controlado por um poder paralelo, vamos dizer assim, né? Então não dá nem pra filmar, velho. Pelo menos não no início, né? Eu tive lá ontem, num lugar... Aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é foda, né, cara? O Rio de Janeiro são... É complicado. Mas eu vou tá tentando mostrar a qualquer hora. Por isso que eu acabo... Mostrando desse jeito aí. Porque tem lugares que... Tem nem o que não vai, né? Eu vou, né? Eu sou abusado, né? Entendeu? Mas aí vai ficar legal. Entendeu? Fiquei um valezinho rápido aqui. Cheguei cedo. Na verdade, eu dormi pouco hoje, né, cara? Então acordei muito cedo. Ou não acordei. Acho que eu nem dormi, sei lá. Então eu dei um punho. Ah, vou pra feira. Feira eu vou... Olha o meu amigo aqui, ó. Eu não vou falar nada. Eu só vou chegar devagarzinho. Não vou falar nada, não. 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 E aí, meu querido? Eu não vi aquele cavalo, eu já ia ter ficado com ele. Você tá, velho? É do Jó, que a partida ali é a raridade. Eu dei barato. E aí, o que ele tem aqui? Ele traz as paradinhas maneiras. Tô um carrinho ali, ó. Olha o sonho ali. Não tem, não tem. Você tinha que trocar de outro? É, já tinha um papo com a amiga ali. Agora, vou dar mais uma olhadinha por fora aí, ver o que eu acho. Eu não falei, galera. Tá muito cedo, então acaba... Ó, louro. Isso aqui é um monte de peiro, ó. Dois reais, o louro. Acaba tendo alguma coisa interessante quando você acha, né? Tanquezinho. Tá novo que é esse tanquezinho aqui, ó. Ele foi cortado por algum motivo. Mas tá novo. Ah, eu trouxe um monte de peça de bicicleta, velho. Bicicleta... Um monte de peça de bicicleta aqui. Sei lá. Ó, um tablet. Tablet. Ó, o C. A, o C. Maneiro o tablet. Ela trouxe uma porta sanfonada, mano. Olha isso. Ela trouxe uma porta sanfonada, velho. Você é louco. Pra colocar muita parada. Aqui é a frutadeira elétrica, ó. Fazer aquela... Aqui o teste é na hora, filhão. Tá teste na hora, filhão. É, é verdade. É uma boa ideia ligar a lâmpada. Isso aqui, se eu não me engano, cara. Isso aqui é pra chope, eu acho. Tem o formato de um... Bomba de gasolina antiga. Bacana, né? Acaba sendo bacana. Acaba sendo um... A gente vai esquim rolando ali, ó. Que maluco, ele é engraçadão, velho. Ele que eu peguei o lote de Play 2. É ele que pegou. Olha o quadro. Show de bola, mano. É pra botar. Portador de batata. Olha isso. Bota a batata aqui em cima. Não. O dedo também, né, velho. A batata bacana isso aí. Tá com a quantidade aqui? 20, né? Aí, 20 prato, mano. Portador de batata. Beleza. Esse aqui é bom pra quem... Presta, blauco. Valeu, chato. 20 reais. Depois. Poxa, eu dou um lance nele aí. 20 prato, mano. Tá caro não, pô. Só que batata frita é realmente fácil, mano. Eu sou um cara que eu evito. Eu vou tomar um café, mano. Tem café aí? Oi. Tudo bem? Quem tá desempregado aí, ó. Vamos com uma chapa dessa de alumínio, um hambúrguer, um pão. Trabalhar, filho. Vamos parar de chorar, filhote. Vamos lutar aí, ó. Às vezes a oportunidade tá em lugares que você não vê, né, cara? A chapa toda de alumínio dura pra sempre. Você pode funcionar o dia todo. Funciona a gás. Tá lá, velho. Às vezes a oportunidade tá... Tá na sua porta. Você tá esperando, velho. Ou às vezes não, né? Ou às vezes você vai e morre amigo aí, filho. Nossa. Espiriguete aí encheu no saco aí. Panelinha aqui, ó. Panela elétrica, sei lá. Fritadeira. Fritadeira. Ó a galinha de luxo, ó. Caraca, a galinha de luxo, ó. Deve ser pra papagaia, né? Bonitinha, vermelhinha, toda... Toda delicadinha, cheia de bola. Aí, pra quem vai casar, ó. O maluco já ficou interessado já, ó. Vai casar os sapatos aí, ó. Semi, quase... Semi, 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 semi novo. Não é semi novo. É semi, 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 semi novo, entendeu? Capacete. Oslo. Oslo, ó. Os filmes da Oslo. Jogo de Luz, ó. Você montar aquele baile... Bailezinho. Bom. Memória pra notebook, velho. 512. 512. O DR2, deve ser. O DR2. Cheio de som, animado, hein? A máquina aí, ó. Skill. O que eles botam, eles botam barulho, velho. Que mania que eles têm de escutar som. Altão. Forró, velho. Sei lá. Doideira, né, mano? Ó, o vaporeto, ó. Vaporeto é aquele... Isso aqui, ó. Aquela fada que solta vapor pra limpar as coisas, né? Higienizar. Vaporeto se chama. Maneiro pra caramba, velho. Tô olhando, chaco. Qualquer coisa. Beleza. Qualquer coisa eu te dou um alô. Cofrezinho aqui. Bem maneiro, ó. Diga só. Ah, o fundo, ele... Ele abre o fundo, ó. Tipo um carrinho, entendeu? É bacana esse carrinho aqui. Bacana. Papagada essa aqui, mano. É que eu nem sabia. Tá lá. Vaporeto. Com o telefone da Nokia. Nossa, eu tive esse telefone aqui. Telefone bosta, velho. Dá pra escolher um rossinho e levar pra namorada, galera, ó. Aí o cara fala assim. Ah, tô sem dinheiro pra ser romântico. E aí? Fazer imaginação, velho. Imaginação que fica tranquilo, né? Imaginação. Sempre tem alguma coisinha aqui. O cara vem falando comigo assim. Eu dou logo um corte. Porque, pô, eu não tô olhando. Tem vendedor que é muito chato, velho. Nossa, esse boneco aqui, velho. Ah, tá. Chamei pornográfico esse bagulho, né? Tudo bem. Não vou nem comentar, mano. Deixa vocês comentarem. Porra, olha aqui que maneiro, velho. Caralho, na moral, velho. Pô, tem uns bonecos de ação aqui. Pô, isso aqui parece aquele... Caraca, mano. Esses desenhos são japoneses. Esqueci o nome dessa parada, mano. Muito boneco de ação bacana aqui, mano. Que isso? Uma Blade, né? Estranho isso aqui. Ah, um Gremlins. Gremlins. E aí, meu garoto, beleza? Vou olhar no brinquedinho aqui. Tá com a do brinquedinho? Entendi. O re-artu, ó. Re-artu? Parece re-artu, né? Isso aqui é tão... Tão pequeno que eu até não olho no... Não tô conseguindo ver, mano. Não, esse aqui é quem vai gostar de Power Ranger, ó. Eu acho que é Power Ranger, né? Tem muito brinquedo interessante que é de coleção, né, cara? Esse aqui é um tipo de Power Ranger. Total Story. Ó, esse aqui é do... Esse aqui é o Xing Ling. Xing Ling do Xing Ling. Ó o bracinho da criança, velho. Desse tá doente mesmo. Tá na capa do bate, ó. Entendeu? Pinguizinho de mandar agascar, ó. É. E tem um compartimento aqui dentro. É pra guardar dinheiro, mano, ó. Olha lá, ó. Compartimento aqui dentro. Pra guardar dinheiro, ó. É. Tô procurando lugares pra guardar dinheiro, mano. Entendeu? Sempre tô comprando itens pra guardar dinheiro. Pra quando eu tiver dinheiro, eu tenho onde guardar. Vamos continuar circulando, galera. É 5 contas, ó. É boa pra trabalhar. No meio do negócio ali, eu achei um cartucho. Eu também não sei nem pra quê. Esse daí é daquê. Como é o nome daquele aparelho? É, e-mail e telefone. Um cartucho de algum videogame. Xing Ling. Cara, é o seguinte. Não tô querendo ser chato, não. Pra pessoa, quando tá fora de forma, mano. Tem que ficar comendo essas porcaria, não, filho. Tem que fazer caminhada, dieta. Ó o coração, filhote. Entendeu? Tô zoando, não. Só tô dando alerta, galera. Às vezes as pessoas não se ligaram que tá fora. Às vezes a pessoa não se ligou que tá fora de peso, né, mano. Mas é foda. Tem um negócio de coração também, ó. Então, galera, pra finalizar o vídeo aí. Eu prometi mostrar um item que eu achei, né, na rua, né. Mas eu não vou poder mostrar. Vai ficar muito longo, né. Vai ficar muito longo o vídeo, correto? Então, eu vou deixar aqui. Quando eu acabar de fazer o outro vídeo. Do item que eu achei, né. Que eu achei, né. Eu vou deixar o link na descrição, certo? Então, acabou de assistir esse vídeo. Dá uma olhada no link. Vê se tem o link na descrição do vídeo que eu falei. Do item que eu achei na rua, né. Se não tiver, vocês voltem daqui a um tempo e vejam o vídeo de novo, ok? Ou na próxima caçada, vocês dão uma olhada no link. Sempre esteja lendo a descrição. E que é importante pra mostrar algum item que não deu pra colocar no vídeo, né. Os jogos que estavam lá, o cara... Eu não entendi. O cara tinha falado um preço, depois falou outro. Aí, eu acabei pegando os jogos aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá na bolsa aqui. Peguei esses jogos aqui de PC. Vamos aí. Bom, vou botar assim, que é mais fácil. Peguei os jogos de PC, certo? Mass Effect, o primeiro, né. Muito bacana. Eu tenho... Acho que é o 3, ou o 360. Mas, de qualquer forma, um jogo é sempre um jogo, né. Mass Effect, né. Tem dois CDs. Certo? Mas não está com manual. É uma pena, né. Não está com manual. Ok. Mas tudo bem. Sim City, né. Sim City edição limitada. É um simulador de cidade que você... Vê como se fosse o prefeito da cidade, né. Muito bacana mesmo. Principal of P.S. Né. Principal of P.S. Depois eu vou estar mostrando... Esses jogos no computador também. Instalados, né. Aqui são dois jogos de... Star Wars. Correto? São dois em um. Dois jogos de um. Goals Pack. Incluído o premiado jogo ao pacote de expansão. Bacana. Poderoso Chefão 2. De PC. É um DVD apenas. Mas está com manualzinho. Está completo. Bem bacana. Certo. Poderoso Chefão. Assassin's Creed. O primeiro. Eu estava jogando esse no PS3. Né. Mas acho que eu vou... Eu vou ver se eu consigo baixar a tradução. Instalar esse aqui. Colocar uma tradução. Se tiver tradução eu vou jogar do PC. Em vez de jogar do PS3. Certo. Completão. Com manual também. Lindão. Show de bola. E esse Civil... Civilization 4. Cara. Eu estou aqui na minha pia. Porque a minha pia é o lugar mais iluminado que tem na casa. Os outros cômodos são mais escuros. Então para poder mostrar... Para poder mostrar os jogos fica melhor que cada iluminação. Bem clara a minha cozinha. Porque cozinha é um lugar que tem que ser claro. Para você não se machucar. Entendeu? Entendeu? Galera. Esse jogo que eu acho bem bacana. Eu tenho o poderoso chefão. The Good Father. The Good Father. The Good Father. The Good Father. Para... Para PS2 original. Lindão. Né. A mídia europeia também. Azul. Lindo. E agora eu tenho o 2 para PC. Certo? Inclusive o 2... Nem o 3 superou o 2. O 3... O 2 é muito bacana. Eu vou estar... Não. Mafia 3. Desculpa. Eu estou confundindo o poderoso chefão com o Mafia. Eu tenho o poderoso chefão. Que é o Good Father. Do Play 2 original. E agora eu tenho o Good Father 2. Que é o poderoso chefão. Ok? Galera. Eu vou fechando por aqui. Muito obrigado. Eu ia mostrar o item. Como eu falei lá para vocês. Mas ia ficar um vídeo super long. Eu não queria estender muito mais o vídeo. Como ele já está. Ok? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. De um próximo vídeo. Que eu vou estar mostrando o item. Que eu achei na rua. Foi um achado bem bacana. E... E eu achei muito interessante. Só que nesse outro achado. Eu vou ter que... Eu vou mostrar o item. Mostrar o item. Depois eu vou tentar recuperar. Ok? Recuperar. Eu acho bem bacana. Beleza? Fechando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça também de conferir a playlist aqui na descrição. Das outras caçadas. Confira também as outras caçadas. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aqui like. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva aí, cara. Faça parte da família Mac aí. E também tem o link na descrição também do nosso grupo WhatsApp. Se você quiser bater papo com a gente. Fica à vontade aí. Aqui é a casa nossa. Aqui é a casa de família. Beleza, galera? Lembrando que tem só regras lá. Se você acabar quebrando alguma regras. Você vai ser expulso. Não por mim. Pelos administradores também. Ou por mim também, né? Geralmente não dá nem tempo de ouvir o que aconteceu, né? Mas tudo bem. Fechando por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.